Rainha, a gente não tem dificuldade em apresentar, basta só falar o nome. Hortência. Hortência, prazer enorme ter você aqui no Estúdio da Record. Eu que agradeço. Hortência, vamos direto. Você parou, você e a Paula. O que aconteceu com o basquete feminino? Olha, quando a gente parou de jogar, eu parei antes que a Paula. Eu parei, meu último jogo foi contra os Estados Unidos na final olímpica, que nós ganhamos a medalha de prata. Aí eu parei pra ter meu segundo filho, né? A Paula continuou, ela continuou mais um ano. Depois que a Paula parou, a gente ainda deu um fôlego no basquete, através da Janete. A Janete, a Alessandra, a Marta, conseguiu. Depois que elas pararam aí, aí foi pra baixo. Então, o Brasil, ao longo dos anos, teve Guga, Éder Jofre, você, a Paula. A gente vive de fenômenos e os esportes não florescem. Por quê? Porque falta mais gestão. O que que acontece com o Brasil, na sua visão? É, todo esporte que você vê aparecer ídolos esporadicamente, Daino dos Santos, o Guga, como você falou, e depois não aparece mais, o que que aconteceu? Falta de gestão. Porque quando você utiliza, você aproveita essa oportunidade, onde tem um ídolo que chama a atenção da molecada, da criançada para aquele esporte, e você faz uma gestão, dá oportunidade para que eles praticam, você descobre talentos. O exemplo, o vôleibol. O vôleibol sempre teve uma boa gestão e sempre teve disputa na medalha. Pode ver, o vôleibol é um fenômeno. Porque tem uma grande gestão, tem bons patrocinadores, sabem utilizar bem aquele dinheiro. E, infelizmente, na minha geração, Hortência e Paula, a geração da Hortência e da Paula, não souberam aproveitar essa oportunidade, que a gente lotava ginásio, era a segunda modalidade do país, e não apareceu, não apareceu. Não tem talento? Tem material humano? Claro que tem. Não tem oportunidade. Então, mas de uma maneira assim, até didática, o que deveria ter sido feito? Ou o que a gente pode fazer para recuperar a força no basquete feminino? Na verdade, assim, não é só uma modalidade. Eu acho que é uma gestão esportiva de um país. Eu fui descoberta dentro de uma aula de educação física da escola. Quantos anos até? Eu comecei a... Quando eu entrei na quinta série, eu aprendi o esporte. Quando eu estava na sétima série, me deram a bola, a professora de basquete, a professora de educação física me deu a bola de basquete pela primeira vez. Nunca esqueço o nome dela, Mitsuko. Ela que me ofereceu. Porque garota pobre, não tinha dinheiro para ser sócia de clube, aprende o esporte aonde? Na escola. A oportunidade, você quer impactar uma criança de 7, de 10, de 15 anos, aonde ela está? Na escola. É, fazer uma política que você tenha, por exemplo, quadros de esportes. Hoje, 60% das escolas não tem quadra. Não tem quadra. E as que tem, a maioria são particulares. Então, você tem que favorecer o professor de educação física, porque é ali na base que você vai encontrar a qualidade das crianças, entendeu? Dar essa oportunidade para a criança escolher qual o esporte que ela quer praticar. Então, sorte de um país que tem você com a sua vivência, seu talento e com a sua visão. Você vai contribuir para isso? Como é que você vai trabalhar junto ao Ministério de Esportes? Não, hoje nós temos a Ana Mousa, que é a nossa ministra, que ela é muito técnica, né? E acabou de ser aprovada a Lei Geral de Esportes, onde vai definir isso. Olha, esse dinheiro vai para o município. Qual é a função do município? Qual é a função do estado? E qual é a função do governo federal? Através do esporte. Porque tem muita gente praticando esporte no Brasil, mas tudo atirando para tudo quanto é lado, entendeu? Agora não, vai ter um norte, onde todo mundo caminha pela mesma avenida, entendeu? Pela mesma estrada. Isso é muito importante. E o que não pode faltar é o esporte na escola. E, Hortense, então, usando isso, a gente pega China, Estados Unidos, Rússia, eles fazem questão de usar o esporte até como uma representatividade do país, da força, da organização, do poder. Por que, ao longo de tantos anos, o Brasil não fez isso? Eu gostaria de saber também. Você tem a resposta. Cara, o esporte, ele... O brasileiro é muito sedentário, porque ele não tem o hábito de praticar uma atividade física. A atividade física é fundamental. Desde criança, você ensinar essa criança que uma atividade física é fundamental para a saúde. Tira as pessoas da fila do SUS, entendeu? A prática esportiva, tanto para a cabeça, corpo e mente, e tudo é importante. E a socialização também. Então, mas esses países que a gente acabou de falar... Eles fazem isso. Então, fazem isso, mas tiram a grande população do sedentarismo, mas também cuida, descobre a elite dos atletas dos esportes e tem uma política. Qual que é essa política que você conhece tão bem? O que é preciso fazer? Gasta muito dinheiro? É organização? O que falta? O que você pode... Olha, tudo precisa de dinheiro, óbvio. Brasil, nós temos dinheiro. O Brasil é um país que tem dinheiro. Ele é mal utilizado, mas ele tem dinheiro. O Brasil é um país que tem dinheiro, é um país rico. O que falta é essa política esportiva que nós não tínhamos e parece que agora começou a ter pela lei geral de esporte. E vamos ficar atentos para que essa lei geral de esporte realmente seja. Porque você sabe que tem, às vezes, tem muita lei que ela existe, mas ela não é cumprida, ela não é feita. A gente tem que estar ali para fiscalizar, estar ali para cobrar. Olha, tem que fazer, tem que fazer. Então, a Austrália, quando quis fazer uma revolução no esporte, ela dividiu o país em oito e cada um desses pedaços, ó, vamos desenvolver aqui o basquete, aqui o handball, aqui o futebol, aqui... Então, essa organização, quem que a gente, quem que pode cobrar? Porque o Brasil é um continente. É o ministério, é o ministério. Isso é inteligente, sabe por quê? O nosso país é um país muito grande, né? Então, você, é uma mistura de raças. Aqui no sul, tem mais alemão, tem mais... Você sabe disso. Então, por exemplo, é... Gente alta é bom para o vôlei, é bom para o basquete. Pessoas um pouquinho mais baixas, é bom mais para o atletismo, é bom para esportes mais individuais. Não é para salto em altura, mas é para velocidade. Então, você tem que fazer isso. Você investe... Não é que você não vai tirar, por exemplo, a possibilidade de um estado onde tem pessoas que não é tão alta de jogar basquete. Claro que você vai dar a sua oportunidade através da escola. Mas você vai investir mais dinheiro onde o esporte... Onde tem mais possibilidade daquele determinado esporte. A Austrália fez isso. Ah, mas isso aí é sacanagem com quem está... Não. Não é tirar a possibilidade dele também de ser. Por exemplo, qual é o local, a região do nosso país, onde tem mais gente alta? Você investe mais ali. Perfeito, então. Mas, ah, mas aquela pessoa que é alta não pode fazer um esporte um pouquinho mais... Pode. Entendeu? Mas usar o dinheiro, diferenciar isso, é muito interessante. Porque, Hortência, você com a tua visão, com a tua experiência, eu como jornalista, para mim, eu sou especializado em futebol, mas já me doeu o Brasil ter tido uma Olimpíada e não teve proveito nenhum. Tanto que vários centros olímpicos estão até caindo em ruínas. Qual é a sua sensação? Subutilizado, né? Está sendo sub... Qual é a sua sensação depois da Olimpíada? O que você esperava? Porque não tem uma política esportiva. Mas o que você esperava com a Olimpíada no Brasil? Eu esperava que ali, por exemplo, ali onde teve os jogos, fosse um centro de treinamento olímpico, que não tem no Brasil um centro de treinamento. É barato manter? Não é. Mas quando foram chamar a Olimpíada para o Brasil, não pensaram nisso? Entendeu? Um centro olímpico de treinamento... Você vê, nos Estados Unidos tem três, quatro centros olímpicos de treinamento. Imagina você tendo tudo dentro de um local onde tem os melhores lugares para treinamento. Aí você constrói alojamento, hotel, alimentação, tudo num lugar só. Porque você pega, olha, você pega, por exemplo, uma quadra de basquete que custou milhões. Um piso. Você não pode botar, por exemplo, uma aula de escolinha ali. Porque vai danificar o piso, vai danificar... Ah, mas é sacanagem não pode. Não, não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que cada coisa é no seu lugar. A criança tem que fazer escolinha dentro da escola. Se você der a oportunidade para ela ir para a escola e ter um professor de educação física que realmente se preocupa em dar o melhor que pode para aquela criança, ela não precisa ir num estádio, num ginásio maravilhoso, entendeu? Para utilizar ele. Ela utiliza na escola como aconteceu comigo. Então... Não é proibido da criança utilizar aquele local. Mas não vai ter o tênis ideal, não vai ter o equipamento ideal para poder utilizar. Eu estou fazendo essa entrevista do inverso. Estou pegando o lado da visão da Hortência. Depois a gente vai centralizar na Hortência. Eu queria também utilizar o fato de você ter sido dirigente. Você viveu isso, Hortência. Como é que as dificuldades que você enfrentou... Porque a gente imagina, bom, vamos colocar a Hortência e a Paula lá para comandar o basquete. Elas mudam tudo e a gente vai começar a ganhar tudo. Não é isso. Como é que foi ser dirigente? Qual a grande dificuldade, Hortência? Primeiro que você não tem a caneta, né? Para assinar o cheque. Que precisa para quê? Você precisa de ter a parte financeira para você executar o seu trabalho. Um exemplo que você não conseguiu, que você queria e não conseguiu, que você não tinha. Por exemplo, o seu planejamento, você tem que fazer um planejamento e vai custar tanto. Vai custar 5 milhões. Aí você começa aquele planejamento, ele pula para 3, pula para 2, no final vai ter 1. Dá um exemplo que você tentou fazer e não rolou e falou, peraí, não vai dar. Eu fiquei um ano e meio na confederação, né? O seu cargo qual era? Eu era diretor do Feminino, diretora do Feminino. E foi uma época onde, foi antes da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, tinha muito dinheiro. O Ministério tinha dinheiro. Então, o que acontece? Você começa a fazer um planejamento, você tem que chegar no presidente da confederação e falar, eu preciso de tanto. Porque não é só uma coisa, porque você tem que treinar. A sub-15, a sub-16, a sub-17, a sub-18, a sub-19 e adulta. São 6 seleções que você tem que treinar e dar condições para aquelas meninas que são jovens, de quando chegar no Mundial sub-17, ela está preparada. Não adianta eu pegar uma seleção sub-15 e botar para jogar contra o Paraguai, contra a Argentina, no Sul-Americano. Eu preciso que elas conheçam as equipes do mundo inteiro, para quando ela chegar no Mundial, ela está preparada, ela já conhece tudo aquilo. E isso custa. Isso custa. Você tem que fazer viagens, você tem que ter um centro de treinamento, por exemplo, lá na Europa, eu não consegui fazer isso. Esse centro de treinamento, ao invés de ficar treinando aqui, eu mando essas meninas um mês para lá, elas treinam, pegam o trem e vai até a Itália, vai até a Espanha, e vai jogando, fazendo intercâmbio. A experiência é fundamental. Custa dinheiro? Custa. Tudo custa. Tudo custa. E quando você desistiu? Falou, bom, chega, não vai dar. Quando eu queria fazer e eu vi que eu estava enxugando o gelo. Eu falei, não vou botar meu nome em uma coisa que eu não estou conseguindo, entendeu? Então, Hortência, agora, focando em você, esse fenômeno que foi você para o basquete, como é que, quem que está por trás, foi muito importante a participação de empresários, de, ou de, ou pessoas, como é que, como é que aconteceu o fenômeno Hortência? Porque, como é que você foi, analisando com calma, o que aconteceu? Então, não é uma coisa só, né? Primeiro que eu tive um primeiro técnico, que foi fundamental para mim, que me ensinou não só como me comportar dentro de uma quadra, mas como fora também. Porque você sabe que o atleta, é importante isso. Os valores familiares, os valores esportivos, é muito importante. E ele me passou tudo isso. Minha família, os valores familiares, e ele, os valores esportivos. Como é que você tem que se comportar, tomar cuidado com o que você fala, as pessoas vão estar te ouvindo, dentro da quadra, seu comportamento... Eu nunca fui expulsa de um jogo. Nunca? Nunca. Por mais que... Eu nunca briguei, nunca bati ninguém, nunca. Por mais que as cubanas gritassem no seu ouvido... Nunca. Nunca. Saia toda arranhada. É, então, é, não. Saia do sangue do pescoço, do braço. Nunca. Era uma questão de disciplina sua ou vinha que... Não, foi aprendido. Eu fui preparada para isso. Então, eu tive sorte de, no começo, no meio e no fim, de ter pessoas que foram fundamentais na minha carreira. Ah, o patrocinador. Óbvio que o patrocinador foi importante. A gente respeitava muito o patrocinador. Por quê? É através dele que eu poderia fazer o meu trabalho. Sim. Você está aqui hoje porque você tem por trás de você uma empresa. É verdade. Eu estava ali jogando basquete porque eu tinha uma empresa que me patrocinava. Entendeu? Então, todos eram importantes. Estar na seleção brasileira, quem era o presidente, quem era o diretor, quem era o meu técnico, quem era o meu preparador físico, porque eu tinha que estar bem fisicamente para poder demonstrar o meu jogo ali dentro. Nutricionista. Tudo. Então, mas como é que foi o fenômeno da Hortência? Menina de 14 anos que pegou a bola de basquete e daí? Porque, assim, deixando bem claro, a Hortência é danada. Quando ela tinha 10 anos, a Denise Miraz, uma grande jornalista que me passou todas as informações da Hortência. Ela tinha capacidade para fazer tudo. Você era até recordista em salto de distância, né, Hortência? Salto de altura. Não, salto de distância. Então, conta, por favor. Eu acho assim, a coisa mais importante é você descobrir o que você quer ser. Qual é o seu verdadeiro dom, né? Isso é muito importante. Porque você tem muita habilidade. E eu já nasci sabendo. Eu já nasci que eu era competitiva. Eu só não sabia qual era o esporte. Eu sabia que eu competia. E não competia com as meninas, não. Eu competia com os meninos. Porque, através da dificuldade, depois eu tinha facilidade. Mas o quê? Jogando futebol? Tudo. Corrida? Corrida de rolemã, carrinho de rolemã, pega-pega, esconde-esconde, desde pequenininha. E você queria ganhar? Dos meninos. Porque das meninas era mais fácil para mim. E eu não queria ganhar das meninas, eu queria ganhar dos meninos. Entendeu? Aí, quando eu entrei no esporte, mesmo no basquete, o meu treinador botava os meninos para me marcar. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de jogar contra eles. Só que, quando eu ia no jogo, eu jogava contra as meninas. Aí, eu tinha facilidade. Entendeu? Então, muito rápido. Muito rápido. Porque eu já sabia o que eu queria da minha vida. Eu, com 14 anos, eu peguei a bola pela primeira vez na minha mão. Com 16, eu já era titular da seleção brasileira adulta. Esse caminho de dois anos, como é que foi? De 14 para 16. Não, como é que foi? Quem que te levou? Como foi? Foi meu primeiro treinador. Que foi? E eu era muito competitiva. Sim. Eu treinava que nem uma doida. O que é treinar como uma doida? De manhã, de tarde, de noite? Tudo que o meu treinador me dava, quando acabava, eu fazia muito mais. Então, assim, eu remessava, eu ficava treinando habilidade. Enquanto eu não apagasse a luz do ginásio, eu não ia embora. Entendeu? Eu me preparei muito para aquilo, porque eu queria ser diferente. Eu usava qualquer detalhe que me davam ali naquele momento para me diferenciar das outras. Eu queria ser escolhida. O Oscar tinha uma meta de entre 500 e 1.000 arremesos, de uma coisa de doido. E você? Todo mundo era assim. Chegava a isso? Eu fazia. Quando eu fui convidada pela primeira vez, convocada para a seleção, eu coloquei uma meta. Não vai ter um dia de treinamento, antes ou depois, fora o que o treinador dá. Eu vou meter mil bolas lá dentro. Mil? Não era só arremessar, tinha que meter mil bolas? Dentro. Quem contava? Eu? Eu já tinha todo esquematizado ali, ó. 50 dali, 250 de lance livre, de cada lado. Eu tinha tudo esquematizado, de três pontos, de dois pontos. Eu já sabia. O Oscar acabou casando com a namorada que recolhia a bola, que ele arremessava. Eu tinha, eu pagava para os meninos. Ah, você pagava? Pagava para dois menininhos pegarem a bola para mim. Porque eu chutava com duas bolas, porque era mais rápido, né? Sim. Enquanto uma estava saindo da bola, eu estava chegando picada. Eu pegava aqui, era isso aqui, ó. Essa é a velocidade. E você sozinha que inventou esse treinamento, tinha, né? Tipo, você via, mas fazia. O que eu preciso ser para me diferenciar das outras? O que eu preciso fazer a mais para ganhar delas? Eu fazia. E, então, desses 14 aos 16, como é que você chegou à seleção? Qual foi o caminho? O técnico, por coincidência, era da seleção o que te viu, que te descobriu? Não. O meu técnico, quando teve uma renovação na seleção brasileira, o meu técnico, ele era... Que ano foi quando foi, eu tenho essa desculpa? Em 76, 1976, o Valdir Pagã era o técnico, ele saiu para entrar o Barbosa. Porque teve uma grande renovação, o Barbosa era novo, né? Não estava na seleção brasileira, foi convocado junto com a gente, que também era nova. Eu tinha 16 anos, a Paula tinha 14. Então, era tudo garotada nova. E que ranking que a seleção brasileira estava na casa? Mais ou menos? Lá embaixo. Lá embaixo, ó. Mas a gente demorou, viu? Porque isso não é bom também. Então, conta. A experiência, junto com a juventude, é o ideal. Vocês não tinham ninguém experiente? Nenhuma pessoa experiente para nos orientar. Quando a Janete entrou, nós já éramos experientes. A gente abraçou a Janete, a gente protegeu a Janete. Quando eu e a Paula entramos, a gente não teve essa proteção. A gente aprendeu na pancada, entendeu? Então, você estava em que time e a Paula está em que time? São Caetano Esporte Clube e a Paula estava em Jundiaí. Era um... Putz, esqueci o nome agora. Como é que é? Estava em Jundiaí. Era um colégio de padre. Agora esqueci, gente. Não fazia não ter problema. Mas aí vocês se encontraram. Como é que bateu o gênio? Porque você é super expansiva. A Paula é muito engraçada, mas... Diferente. Diferente. Como é que vocês se encaixaram? Porque as duas queriam ganhar. A gente tinha uma sinergia muito forte. A gente pensava três, quatro vezes à frente das outras. Eu olhava para ela, eu entendia o que ela estava querendo, sem que ela falasse, só no olhar e vice-versa. A gente teve uma conexão muito grande. A Paula era um gênio na armação, entendeu? E você é um gênio de finalização e dribles também? Calhou. Das duas se entenderem. Porque foi engraçado. Uma época, acompanhando leituras antigas, teve até alguns jornalistas que tentaram. Na rivalidade nos clubes e tal. E vocês não entravam nisso, né? Não, a gente tinha muita rivalidade. Não, mas para ganhar. Mas não... Muita rivalidade. Mas pessoal, não. Muita rivalidade. Assim, dentro da quadra. Fora, não. Acabou o jogo, acabou. Entendeu? A gente até usava um pouco a imprensa. A imprensa usou desse artifício para poder chamar o público. Quem é melhor, quem vai ganhar e tal. E se você for ver no meu currículo e no da Paula, o ano que ela foi campeão, eu fui vice. O ano que ela foi vice, eu fui campeã. Só nós duas. E estimulava. Não tinha um terceiro time. Não tinha terceiro. Entendeu? Então, o patrocinador que quisesse disputar uma final, ele tinha que patrocinar ou a Paula ou eu. Senão, ele ia disputar terceiro, quarto, quinto lugar. E isso no Brasil durou quanto tempo? Nos times? Para a gente já voltar para a seleção. Ah, 20... Joguei 22 anos. 22 anos assim? 20 anos só na seleção. Que foi assim, direto. Qual a vitória mais gostosa que teve sobre a Paula? Nos clubes. Ah, todo jogo era bom. Era muito bom. Não, tem um. Tem um que, porra, sei lá, fiz tanto. Não teve uma final. Essa final... Toda final era nós duas, entendeu? Toda final. E todas as finais que está lá escrito, o meu time foi campeão, foi gostoso, entendeu? E ela também, porque, né, gênio. Quem ganhou mais? Ah, eu não vou falar, gente. Então, pois é. A Hortência ganhou mais. Vai lá. A Hortência ganhou mais. Então, agora, dentro da seleção, vocês chegaram... E esse é que era o problema que você falou agora. A Hortência ganhou mais, a Paula ganhou mais. Essa era a disputa. Porque, assim, quando o meu time era campeão, eu era melhor. Quando a Paula era a campeã, ela era a melhor. Isso que era ruim para nós duas. Mas centralizaram. Porque as duas eram boas. E como é que as companheiras lidavam com isso, as outras? Ah, o que a gente vai fazer? Né? Ela era líder no time dela, eu era no meu. E como é que você administrava isso, Hortência? Com as coisas de João antes. Como é que era? Elas entendiam que era importante, por exemplo, eu fazer 40 pontos por jogo. E elas trabalhavam para isso. Agora, acabava o jogo, por mais mal que eu estivesse naquele jogo, a imprensa vinha em cima de mim. Aí é sacanagem, achei que não é aquela que se destacou, mas vinham em mim, vinham na Paula. Mas a gente lidou bem com isso, eu acho. Então, mas isso para a seleção brasileira fez um bem? Como é que vocês chegavam, por exemplo? Nunca chegaram arranhadas? Você não acha que... Não, a gente nunca chegou... Óbvio que o primeiro dia, segundo dia, depois a gente já se adaptava e tal. Não vou falar para você que não, né? A gente tinha uma rivalidade. Mas ela não era a minha inimiga. Ela era a minha companheira de jogo, quando a gente vestia a mesma cor de camisa. Me explica então porque ela é gênio. É, foi gênio. Nossa, a Paula. É engraçado que... A Paula nunca teve uma boa parte física, mas ela não precisava, porque ela usava a cabeça. Mas como assim, ela não era atlética? Eu precisava ter a parte física impecável, porque o meu jogo era muito... Usava muito o meu corpo. A Paula usava a cabeça. Ela tinha uma visão de quadra que se você não tomasse cuidado, você tomava uma bolada na cabeça. Na cara, no nariz. De tão rápido que ela pensava? De rápido e de visão de jogo. Ela tinha uma leitura de jogo maravilhosa. Entendeu? E eu, através dela, eu entendi essa visão dela. Por exemplo, um jogo... Então, quando a gente... Ela não precisava do físico para jogar. Eu, sim. A gente está sendo injusto. Fala, bom, a Hortense e Paula foram responsáveis pelo... O Brasil ganhar em Cuba e... Não, não foi. Só a Hortense e Paula. Então, por que que a gente... Porque vocês acabam centralizando demais isso. Era falta de visão da imprensa ou o quê? Não. Quando a Janete entrou, que foi em 91 em Cuba, 94 no Mundial de Austrália e 96 na Olimpíada de Atlanta, que nós começamos a ganhar. Faltava, então. Porque a gente dividiu as responsabilidades e não ficava só em cima de mim e da Paula. Quando entrou a Alessandra, quando entrou a Leila, enfim, um monte de jogadoras que a gente começou a ganhar. Porque quando ficou muito centralizado entre mim e a Paula, era difícil. Porque a turma ficava muito em cima da gente. Agora, eu vou dizer para você, nós só começamos a ganhar títulos importantes quando a Janete entrou. Entendo. A tua vida é tão rica, que tem tantos detalhes, mas não dá para escapar. Eu vou usar a técnica que a gente usava no jornalismo impresso. No jornalismo impresso, para não me perder. Por que a Hortência era gênio? Por que? Analisando. Você que está falando que eu era gênio. Não, não. Por que que não? Não era diferenciada, então, jogando. O que você tinha? Porque eu passei para isso. E quem que se inspirava? Tipo assim, que qualidade você tinha? Por que era tão fácil para você? A gente assistia? A minha maior qualidade era a minha personalidade. Eu não gostava de perder, eu era briguenta, no bom sentido, eu era guerreira, eu não desistia, eu estimulava as minhas companheiras que estavam do lado, eu instigava as minhas companheiras que estavam do lado, no vestiário, sabe, eu não aceitava a derrota. A gente estava conversando antes, você assistiu o filme do Jordan, você se viu assim com o Jordan? É que nós somos da mesma época, né? O tênis que ele usava era o que eu usava também. Isso aqui, o Converse, Adidas, depois veio a Nike Air. Então... E os técnicos davam essa liberdade para você? Pode falar, pode cobrar. Todos os técnicos deram? Como é que eu guardo você? Ó, existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia e que você, não é que você pode falar o que você quiser, porque existe o respeito, né? Sim, sim. O respeito é um dos valores olímpicos que o atleta tem que ter. Então, por mais que você não concorda com aquela tática, você fazia, porque você tem que respeitar o treinador. Ele é superior a você. A gente trocava uma ideia, ele sempre me ouvia, a gente trocava uma ideia. Mas, a última palavra era dele. É que nem pai e filho, a última palavra é do pai e da mãe. A gente só obedece. Tá, certo. Porque às vezes você pode estar achando uma coisa que não é. Você não é a dona da verdade, né? Sim. Você pode argumentar, mas a decisão é do treinador. Porque também a visão do atleta é diferente na hora. E o atleta tem que entender isso. Você classificou, até a matéria que você fez com a Denise, que foi muito interessante, você falou as suas vitórias, uma foi emocional, outra... Você pode repetir? Eu tenho três medalhas, né? As três mais importantes. São três medalhas. A mais importante, a mais difícil e a mais emocionante. A mais emocionante foi a de Fidel Castro, lá em Cuba, que ninguém tira da cabeça aquela história dele tirando a gente do pódio, brincando com a gente. E o Brasil inteiro acompanhou. Então, foi um momento muito emocionante. E a gente sabia que o Brasil estava acompanhando a gente. A mais importante, óbvio, que é a de campeão mundial. Mesmo porque a gente quebrou aquela hegemonia de Estados Unidos e União Soviética, na época. O Brasil foi o primeiro. E que dó que foi na época da Copa do Mundo? Foi no mesmo ano. E de madrugada. Sim. E a bandeirantes que transmitiu para a gente. Então, essa foi a mais importante, porque você é campeão do mundo. Espetacular. O atleta que não é campeão do mundo, faltou algo. E a mais difícil para mim, no meu caso, foi a vice olímpica, porque eu tinha acabado de ter filho. Eu tinha parado de jogar, tinha acabado de ter o João Vítor, em fevereiro de 96, e em julho eu estava disputando a final da Olimpíada. Que loucura. Loucura? Não é para disputar um paulista, é para disputar a Olimpíada. Então. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Porque também você teve... Dores e dores e dores no corpo para entrar em forma mais cara. Valeu a pena. Porque também você percebeu que o time era super forte e a sua vontade de falar... É agora ou nunca? Porque assim... Você tinha parado, né? Eu tinha parado. Mas aí, eu pensei, o Brasil está pronto para ter uma medalha. Já pensou se eu não vou e o Brasil ganha uma medalha olímpica e eu não ganho? E eu preciso me dar essa chance. Eu preciso me dar esse prazer. Entendeu? De pelo menos tentar ganhar uma medalha que eu nunca tive. E graças a Deus eu tive uma escolha certa, uma atitude certa. Sofri por causa do meu filho, tive que separar um pouco do meu filho e tal, mas valeu a pena. Então, porque assim, são tantos episódios emocionais, mas eu vou seguir o que eu quero, assim, o que eu quero entender como a Hortência virou Hortência. Quando você se deu conta da sua importância? Eu nunca dei. Como não? Vocês que deram. Não, tá. Então, quando a imprensa descobriu Hortência? Quando, olha, vai... Foi uma construção, né? Que eu acho que é legal. Quando você aparece muito assim, vem uma pressão muito forte e às vezes você não está preparado. Que título você foi ganhando? Eu fui conquistando. Então, mas... Eu fui paulista, brasileiro, aí eu fui convocada para a seleção, aí eu fui... Eu disputei Jebs, eu disputei Jubis internamente, aí eu fui convocada para a seleção, aí eu disputei o campeonato sul-americano, depois fui para o pan-americano, perdi, ganhei, tomei pancada para caramba, aprendi. Aí até que um dia eu cheguei e fui campeão do mundo. Mas as derrotas não podem ser vistas como uma coisa ruim. Porque às vezes você pede, se você tiver inteligência, se tiver humildade e sabedoria para reconhecer o que você está errando e melhorar, é bom às vezes uma derrota. Porque, então, você veio depois de outra geração da Norminha, então, o que que aquela geração não chegou e o que que vocês, tipo, aprimoraram daquilo? Quando eu cheguei, eu joguei no time da Norminha. Ah, é? Né? São Caetano. A Norminha jogava em São Caetano. Quando eu tinha 14 anos que eu entrei no time, que eu estava ali junto, a Norminha já estava com 30 e poucos anos, já estava quase parando. Mas o que que ela te passou? Muita coisa. Ela dava toco em mim, ela me marcava pra caramba, ela não deixava eu fazer as coisas. Isso foi bom. Eu não via como uma coisa ruim. E cada toco que ela me dava, eu falava, poxa, eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Aí eu fazia e não dava certo. Não, então não deu certo. Até que um dia ela não me deu mais toco. Você entendeu? Então, esse aprendizado é muito importante. Às vezes você bate cabeça aqui, você bate cabeça ali, mas você tem que usar isso como uma coisa para o aprendizado, para nunca mais fazer. Então, e o estágio que o Brasil estava? A seleção brasileira estava em que estágio? Não era ruim. O Brasil era terceiro do mundo. Era terceiro. Sim, com elas. Com elas. Então, mas aí você disse que teve essa reformulação, aí foi lá para baixo. Porque nós foi muito jovem. Então, tipo assim, vamos fazer uma renovação? Vamos começar do zero? E começou exatamente do zero. A gente apanhava de Cuba pra caramba. Porque nós éramos muito novinhas, muito inocentes. Apanhamos muito, até que um dia a gente aprendeu a se defender. Quando foi? Quando começou? Ah, logo nos primeiros anos. 76 eu comecei, 77, 78. Hoje já começou a ganhar. Já começamos também a se defender, entendeu? Então, é tudo um aprendizado. Podia ter tido essa mistura das mulheres experientes, as atletas experientes, com as mais jovens. Eu não acredito num time que seja campeão, que não tenha essa mistura do experiente com a juventude, entendeu? Então, e colocando assim, depois que vocês começaram a ganhar de Cuba, que título foi mais importante pra esse grupo acreditar nele mesmo? Olha, a gente tinha uma mágoa. A gente tinha uma dívida com o basquete e com a gente. Porque o Brasil, até então, não se classificava pra Olimpíada. Ah, verdade. Nunca participou. Feminino. Nunca tinha. Tem razão. E só fui numa primeira Olimpíada quando eu tinha 30 anos. 32 anos eu fui. Olimpíada, aqui ó. Foi em 92, Olimpíada de Barcelona. Foi a primeira vez. E por quê? Falta de qualidade? O que você acha que foi? Não classificava, porque era muito difícil. Era um pré-olímpico, onde só tinha 8 times, depois que passou pra 12. Mas era um pré-olímpico mundial. Não é que nem hoje, que é por setores. É a América, depois é a Europa e tal. Hoje, antigamente, não tinha isso. Era muito difícil. Muito difícil. Até que, em 92... Quantos pré-olímpicos se disputou e perdeu? Todos. Só ganhei os últimos dois. Os últimos dois. Pô, Bulgária, pré-olímpico de Cuba. Cara, a gente não classificava. O sorrisão, assim, da Hortência na capa dos jornais, assim, tipo, cansei de ver. Mas, Hortência chorando, qual foi a derrota mais doída? Eu chorava direto. Então, mais pré-olímpico. A derrota pior pra mim, que eu apaguei a televisão, não quis assistir nada daquela Olimpíada, mas nem atletismo, nem nada, que eu adoro ver na televisão, foi na Olimpíada da Coreia. Ali era a minha Olimpíada. Eu tava no auge, eu tava assim. Não assisti. Ali foi barra. Mas eu ia pra quadra. Treinava, treinava, treinava. Falei, um dia eu vou conseguir. Até que a gente conseguiu, em Vigo, pré-olímpico de Vigo, a gente conseguiu se classificar pra Olimpíada de Barcelona. Fomos péssimos. Tinha oito times, nós ficamos em sétimo. Tudo aquilo era muito novo pra nós, porque cada competição, ela é muito diferente uma da outra, por isso que eu falo da experiência. Quando a gente foi pra Barcelona, já fomos pra final. Entendeu? Aprendemos rápido. Agora, essa tatuagem você fez quando, Hortência? Só pra mostrar pra lá, por favor. Logo que eu saí, que eu parei de jogar. Então, mas... Porque a Olimpíada é o auge do auge do auge. Todo atleta, toda criança, todo atleta, quando ele quer ser profissional, ele quer disputar uma Olimpíada. Tanto é que esses aros olímpicos, ele só é válido em quem já disputou uma Olimpíada. Ah, mas você pode fazer? Pode, mas você pode comprar uma medalha também. Na loja que não tem importância nenhuma. O prazer de ter disputado e se ninguém tira de você. Você vê uma pessoa com um negócio desse, com esses aros olímpicos, você sabe que ela participou de uma Olimpíada. Isso é um privilégio absurdo. A maioria, eu acho que 90% dos atletas tem. Meu filho, a primeira coisa que ele fez foi botar aqui no braço. Quando disputou, seu filho é cavaleiro. A Olimpíada, já foi em duas, vai para a terceira agora, se Deus quiser. Por que ele não quis jogar? Então, isso é importante. Por que seu filho não quis jogar basquete? Será que a imprensa ia comparar? Eu não estimulei. Não estimulou? Não. Ele nasceu, eu já coloquei ele em cima do lombo de um cavalo. No cavalo. Eu nunca joguei basquete com meus filhos. Nunca? Nunca brinquei com eles. Por conta de quê? Porque eu não queria que eles fossem jogadores de basquete, porque a cobrança em cima deles ia ser cruel. Como foi, por exemplo, Edinho, filho do Pelé. Qualquer um. O Bernardinho, só que o Bernardinho não foi um excepcional jogador. Sim, é verdade. O Bernardinho foi conhecido como um grande treinador. Sim, não como um grande jogador. Você tem razão. Porque ele era reserva, naquela geração de prata maravilhosa. Então, assim, ia ser muito desgastante para os meus filhos. Graças a Deus, ele foi para o hipismo. E, assim, como eu sou do futebol, eu sei os salários do futebol, que são absurdos. Falar que o Neymar ganha em torno de 26 milhões por mês. Qual foi o seu auge financeiro, Hortense, como jogadora? Dá para falar. Quando você ganhou o máximo? Assim, aqui no Brasil, eu acho que eu e a Paula, a gente tinha os maiores salários até do masculino. É mesmo? Mais que uma... Ah, sim. Porque a gente trazia o patrocinador, né? Então, eu fazia em cima do patrocinador. Se eu ir embora, o patrocinador não ia querer ficar naquele clube, entendeu? Por exemplo, eu entrevistei Zico e Romário, falando, ah, se fosse na minha época, hoje eu ia ganhar. Ah, mas não se compara. Eu não entro nessa. Sabe por quê? Porque são outras gerações. É diferente. Hoje, o salário de um jogador da NBA... Sim. Você fala do futebol, eu vou falar da NBA. Nossa, que absurdo que é. Mas, cara, merece cada dólar que aqueles caras estão ganhando. Isso que é importante para o ídolo falar. Por que que um ídolo... Porque ele é o outdoor da entidade. Ele é o outdoor da NBA. Então, merece. E ele só existe porque tem Lebron James, tem Antetokounmpo, tem o Jokit, tem o Don Titi, você entendeu? O Barba, todo esse pessoal. E quando as pessoas falam, ah, o Neymar ganha demais. Mas o que movimenta o nome Neymar? Quantas camisetas ele não vende? Um campeonato francês é jogar... O Brasil comprou por quê? Para mostrar quem? Então, quando você ouve isso, você acha, ah, é injustiça, por exemplo. Não, eu não gosto de comparar gerações. Tá, então não... É que nem aquela famosa pergunta, você acha que o Pelé jogaria hoje o jeito que ele jogava antes? Ele arrebentaria, não tinha dúvida, porque ele é o talento. Outro preparo. Ele era, ele tinha o dom para fazer aquilo. Com certeza ele ia jogar, não tem a dúvida. Mas, então, mas dizendo, então, em relação ao ídolo, quando fala, poxa, esse ídolo ele ganha, esse jogador, esse atleta ganha demais. Ganhou o que tinha que ganhar naquela época dele. Não, eu nunca falo isso. Não, 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 isso que eu estou perguntando, mas você deve ter ouvido. Esse jogador ganha demais. Não, eu sempre falo, ganha aquilo que ele merece. Se estão pagando, é porque ele vale. Porque, assim, eu... Ninguém paga por alguém que não vale aquilo. Então, eu vou deixar mais claro. Você acha que a empresa daria? Como? Você acha que uma empresa pagaria por alguém que não vale? Não, acho que não. Que não tem o retorno? Não, então, é exatamente isso que eu quero perguntar. Por exemplo, um ídolo. Um ídolo movimenta o quê? Movimenta público de arquibancada, movimenta televisão, venda de camisa. Tudo. Ingressos para entrar para ver você jogar. Sim. E movimenta... É uma indústria. O basquete feminino do Brasil parece que viveu uma... 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 Uma história com vocês. E sem vocês, praticamente, se diluiu. O que aconteceu? Eu não me sinto feliz em dizer para você que hoje, ainda, eu e a Paula somos o nome. E a Janete. Sim. Né? Se eu perguntar para você, quem está jogando basquete hoje do feminino? Automaticamente vai ligar a minha geração. Sim. E não é legal isso. Então, mas o que aconteceu para isso? Para acontecer... Falta de gestão. Gestão e renovação. E a renovação, vocês... A renovação, a material humano tem. O que não tem é a oportunidade. Como assim, Autência? Como... Porque você pega um atleta que tem um dom, se você trabalhar ele, ele vai dar frutos. Se você não trabalhar, ele não vai dar. Mas ele não deixa de ter aquele talento. Porque é como se fosse um diamante que você pega na natureza, ele é valioso. Mas se você não lapidar, ele não vai brilhar. O que está faltando para o Brasil é lapidar esse diamante que nós temos. Então, mas na estrutura, cadê os clubes? Cadê... Aí, cara, aí nós vamos ficar aqui até amanhã. Não, mas então, mas a visão resumida. O que aconteceu com os clubes fortes até do interior, de São Paulo? O que aconteceu? Hoje, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ter... Hoje, uma mulher, uma criança que tem... Que é alta, ela vai escolher o basquete ou o vôleibol? O vôleibol. Por quê? Pela gestão. É, está explicado. Nós perdemos talentos que poderiam vir para o basquete, foi para o vôlei. Por quê? Porque tem uma gestão, tem título, aparece, sabe? Há oportunidade muito mais do que a do basquete. Perfeito. É isso. E o quanto atrapalha, o quanto incentiva, ou não tem nada a ver, o Brasil ser um país de um... Teoricamente, vai quase um esporte só, que é o futebol. É ruim disputar espaço com futebol? É injusto? É covardia? Eu acho que o futebol conquistou isso. Nós temos que conquistar. Nós não conquistamos na minha gestão. Nós conquistamos. A gente aparecia em TV aberta, a gente aparecia em TV fechada. Nós aparecemos por quê? Porque dava audiência. Nenhuma televisão, nenhum jornal vai falar de algo que as pessoas não estão interessadas em assistir ou em ler. Porque, assim, quando um país é vencedor nesse esporte, aí as pessoas param para ver. Claro. Pode ser até... Aí você vai parar na frente de uma televisão para assistir um esporte que só perde. Você não vai assistir. Que não te emociona. Você não vai assistir, porque aquele esporte não está te emocionando. Você tira de canal. Começa a perder, você tira, você muda. E aquela televisão quer que você mude de canal? Não quer. Hoje, se você ligar a televisão, você vê um monte de vôleibol. É vôlei de praia, é vôlei de quadra. Por quê? Porque se emociona quem está assistindo. Pô, vocês podem dizer que eu estou falando contra a minha mudança. Não, eu estou sendo realista. Eu estou sendo realista. Então, uma mudança nisso, você acha que passa por lapidar uma geração? Vou voltar de novo. E gestão. É gestão. E gestão. Tem que fazer voltar a construir ídolos e começar a ganhar título, porque se você não ganha, as pessoas não te seguem. Não. Ninguém segue perdedor. Ninguém quer ver um perdedor. As pessoas querem... As pessoas hoje em dia, existe tanta oportunidade, né? Ah, eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser influencer, eu quero ser não sei o que e tal. É tanta coisa que eles estão meio perdidos. Sim. Né? Então, você ter a segurança daquilo que você quer, não são todos os jovens hoje que têm plena segurança daquilo que querem. Às vezes, quer ser alguma coisa que não tem o talento para aquilo. Sim. E você reconhecer logo aquilo que você quer ser, investir naquilo, insistir e não desistir, cara, não está fácil hoje em dia. Não, não está. E aí eu estou só pensando, olhando para você e pensando, seus pais eram lavradores. Então... Meus pais tinham uma fazenda, eram imigrantes da Itália, meus avós. Chegaram aqui no Brasil, fugindo da guerra e ganharam um pedaço de terra. E começaram a produzir e meus pais estavam ali produzindo como os filhos dos meus avós. Produzindo o quê? Café, cana... Onde? Na região de São José do Rio Preto. Então, e esses valores que você tem, que são tão fortes, essa personalidade, vem de... Da minha família. Do berço. Do berço. Você ajudou, você quando era pequena... E o esporte lapidou. E quando você era pequena, você ajudava também seus pais? Não, porque meus pais já estavam morando na cidade. Tá. Meus avós tinham morrido, separaram, venderam a fazenda e dividiram para os irmãos. Meu pai foi para a cidade e começou a trabalhar em outras coisas. E eu já fui para a cidade. Essa força interior que você passa, esse carisma, isso também vai depender... Foi lapidado, mas é seu, né? É nascer. É seu. É seu. É seu. Não, é assim. Eu nasci com essa força, mas eu fui direcionada para o lado do bem e para o lado dos valores familiares. Isso é muito importante. Se você vai para o outro lado, você pode ser tão boa, mas para o outro lado. Entendi. Entendo. Você tem que ser direcionada através da sua família. E quando eu entrei no esporte, aí eu fui super lapidada. Entendeu? Então, e o Hortência é engraçado, porque a gente lembra, lógico, você ganhando títulos, mas também, óbvio, você como mulher chamava atenção, muito bonita. Mais ou menos. Não, é assim, é... Eu não me preocupei com isso. Então, mas de repente, lógico, é inevitável. Todo mundo fala. E a Playboy, como é que alguém tem, né? Você teve personalidade, fez, fez uma edição bonita, Duran, o J.R. Duran. Como é que você... Foi dinheiro? Foi vaidade? Foi o quê? Então, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Já? Por exemplo, eu pusei em 82, para cá, quantos anos dá? Rápido. Foi isso, 41. Lá atrás, quando a gente começou, não existia empoderamento da mulher, né? Não existia essa palavra. Não existia coach. Verdade. Essas coisas que hoje existem, essa proteção que hoje existe. As pessoas iam na quadra, xingavam a gente pra caramba, de tudo quanto é nome. Quem praticava basquete naquela época, era coisa de homem, não era coisa de mulher. Coisa que o futebol, até falei outro dia num programa aí, coisa que o futebol feminino também teve esse problema, que todo mundo tinha aquele preconceito de que mulher que jogava futebol era coisa de homem. Verdade. Né? Verdade. Então, a gente tinha que passar por isso. A gente tinha que quebrar essa barreira, abrir essa porta pras próximas gerações, não ter esse mesmo problema, né? E quando eu aceitei posar papel boy, óbvio que primeiro foi por causa do dinheiro, não sou boba, nada. O equivalente é o que hoje, Hortêncio Castilho? Na época, eu comprei um apartamento no Morumbi, que o Morumbi era uma coisa assim, um por andar e tal. Sensacional. Botei uma graninha a mais, completei e comprei esse apartamento. Segundo, que era, eu ganhava em cruzeiro, eu não sei o que fazer a conta hoje, quanto quilo em cruzeiro, era na época do cruzeiro ainda. E aí, o segundo que eu queria mostrar, que eu podia posar papel boy, sim, que o meu corpo não era masculino, que mulher que praticava, que tinha músculo, que era delicado, que era feminino, e aquela coisa de você, eu gosto de desafio, eu era a primeira pessoa, a primeira atleta a posar papel boy, não fui a primeira a ser convidada, mas fui a primeira a ter coragem de aceitar. Pra você, qual foi a reação? Você, tipo, porque todo mundo tinha aceito, então, você esperava que ia acontecer alguma coisa, que tipo, o mundo... Eu não tenho medo. Era um outro mundo. Eu não tinha medo de encarar 10 mil, 15 mil pessoas gritando contra mim, por que que eu vou ter medo de posar pra uma playboy? Mas e a vaidade? Eu sabia... Você ficou vaidosa, as fotos ficaram lindas, vai? Eu não sou, eu não sou vaidosa, eu sou vaidosa o normal. Sim. Mas eu não posei por vaidade, eu posei porque eu queria falar assim, ah, é, ninguém tem coragem de posar, nenhuma jogadora teve coragem, eu vou posar e vou mostrar que não tem nada de mais, aí depois de mim veio um monte. E você estava falando sobre empoderamento, você acha que hoje, então, é que hoje as revistas não existem mais por conta da internet, mas você acha que hoje seria uma demonstração de, vai, iria contra o empoderamento das mulheres ou não? Você acha que eu sou empoderada? Eu acho, óbvio, só está perto de você. Sim. Eu não sei, eu sou uma mulher independente. Sim. Eu sou totalmente independente financeiramente, emocionalmente, eu casei, tive meus filhos, me dou super bem com meus maridos, sou totalmente livre, tomo as minhas próprias decisões. Mas você está dizendo da época, você acha que hoje... Então, eu era isso na época, continuei sendo. Agora, se eu sou feminina, se eu sou feminista, se eu sou empoderada, eu não sei, eu sou, você é que tem que falar. Sim, sim, eu acho que... Eu não me preocupo com esses rótulos. Entendi. Eu adoro estar junto, eu adoro ser protegida pelo meu namorado, pelo meu ex-marido na época. Eu gosto disso, mas também gosto de ter minha opinião. Eu, eu... Perfeito. Quando eu... A dona é de você. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu fui casada com o rei da noite. Sim. Todo mundo dizia que era marketing. Zé Vitor Oliva. Todo mundo dizia que era marketing, que depois eu ia parar de jogar, que agora eu ia pras baladas, que eu ia pras festas, não sei o que. O que aconteceu? Quando eu me casei, eu me casei em 89. 92 eu fui campeã pano-americana, 94 eu fui campeã do mundo e 96 eu fui vice-olímpica. Eu mudei? Não. Pronto. Não, perfeito. Porque eu não vou viver a vida do outro. Eu vou viver a minha. E ele vai viver a dele juntos, nós estamos no mesmo caminho. Você entendeu? Eu não vou parar a minha vida pra viver a vida do outro. É isso que eu acho que pode ser que seja empoderamento. É você aceitar que quando eu conheci ele, ele era o rei da noite, ele vai continuar sendo o rei da noite, eu vou continuar sendo do dia e vou continuar sendo atleta. E não vou mudar pra entrar ali. E nós ficamos 10 anos casados, tivemos dois filhos maravilhosos, vivemos... É isso. Isso é ser empoderada? Sim, isso também é ser dona de si. Você é dona de si e sim. Mas eu não, também, eu sou, eu sou assim, porque pra mim isso é o melhor. Eu sou feliz assim. Mas eu não acho ruim quando a pessoa deixa e vai viver a vida do outro, cada um, cada um. Então, porque a vida de atleta também sacrifica muito a família, não sacrifica. Sacrificou a minha? Não. Eu não levei numa boa? Sim, mas assim, eu digo, não teve, por exemplo, você tinha viagens... Tudo bem. Você saiu, seu filho pequeno, você foi jogar... Mas veja bem, eu me casei em 89, eu fui ter o primeiro filho em 96. O segundo em 97. Eu não deixei de me realizar na minha vida profissional porque eu me casei. Perfeito, sim. Ah, e nem parei, nem interrompi a minha carreira pra ter filho. Podia ter... Meu, meu filho tem 27 anos hoje. O outro vai fazer agora, quarta-feira, 26 anos. E nós estamos numa boa e vivendo numa maravilha. Eu não precisei interromper uma carreira. Eu não precisei de interromper uma coisa que eu tinha que me realizar, uma realização. Eu fui mãe na hora certa. Saber dosar também, você soube dividir, que é muito difícil. Eu planejei. Então, é muito difícil isso. Então, eu só fui ter a minha família depois que eu me realizei na minha vida profissional. E pronto. E, Hortência, aquilo que a gente tocou por cima, como é que foi essa vontade depois de ter um filho tão rápido? Porque a Denise me contou que você ficava na esteira. Como é que era isso? Conta, explica. Você acabou de ter filho. Eu tive filho. Com 15 dias eu fiz cesariana. Com 15 dias eu tirei os pontos. Pus uma esteira no meu quarto, meu filho do lado e eu na esteira. Ele chorava, eu parava para dar de mamar. Ele chorava para dar de mamar. Que dificuldade que era o corpo? O que que doía? Você não tem noção. Tudo. Doía até a unha. Até a unha. Mas eu desobedeci o meu médico, porque ele falou que eu só podia voltar uma atividade física com um mês. Eu voltei antes. Eu comecei a caminhar e tal. Com um mês eu decidi fazer um teste, ver se eu ia conseguir, porque eu não sabia se eu ia conseguir entrar em forma. Aí eu fiquei um mês, um mês depois que eu tive, mais um mês, dois meses. Quantos meses? Eu fiquei fazendo, preparando a minha musculatura, porque eu perdi. Ah, você perdeu a musculatura? Perdi, óbvio. E você engordou? Eu engordei 10 quilos do João e 9 do Antônio. 10 quilos do João engordei. Ele nasceu com quase 4 quilos. Uau. Eu tive que perder muito pouco, né? Esse não foi o problema. E aí eu comecei a treinar. Com dois meses, o João tinha dois meses, eu já estava na Itália com a seleção brasileira jogando. Que loucura. Entrava um pouquinho e saía. Entrava um pouquinho e saía. Que loucura. Em julho, com cinco meses. Meu filho estava com cinco meses e eu estava disputando a final. Sensacional. Que amor é o basquete. Que determinação também, né? É assim, eu nasci para isso e eu queria ir. Eu queria me dar essa medalha, entendeu? Mesmo que eu não conseguisse, pelo menos eu tentei, né? Eu estava lá tentando, ajudando. E eu fiz... Eu combinei mais ou menos com o meu treinador. Eu falei com o Miguel. Eu falei, Miguel, você vai me dizer se eu tenho chance ou não. Ele falou assim, vai que você vai conseguir. Aí eu fui. E que sentimento você tem? O sentimento da Hortência, vendo depois que você parou, o Brasil, o basquete não conseguindo mais desenvolver. Qual o sentimento? Você fala, nossa, que desperdício, nossa, o que eu fiz, tipo, não valeu ou o quê? Meu sentimento, não. Valer sempre valeu, né? Não, para o futuro, estou dizendo, para a próxima geração. Por que não aproveitaram? É um sentimento de tristeza, né? De ter perdido uma grande oportunidade de tornar o basquete mais ainda do que era. Porque o basquete tinha todo o aloforte. Vocês deixaram... Todo mundo queria jogar basquete. E todo mundo via, todo mundo queria ver. Todo mundo, porque nós, ídolos, esses atletas que se destacam, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque eles chamam a atenção das crianças. As crianças querem falar com você, as crianças querem ser você. E eles querem ser igual, eles querem te imitar. E, poxa, a gente lotava ginásio. Sim, lotava mesmo. No Brasil inteiro. A gente ia jogar no Nordeste, no Norte, no Sul. Qualquer lugar que a gente ia, era uma loucura. Infelizmente, não souberam aproveitar isso. Agora, você para e pensa... Vai culpar a organização que... Desculpa, vou voltar à pergunta. Você vai culpar quem? As televisões, elas estavam lá. A imprensa estava lá. Está todo mundo esperando a nova geração. A nova geração, se não tinha uma gestão profissional... Eu não culpo a imprensa. Então, esse vazio, assim, tipo, então, porque, lógico, como você disse... A mídia não é culpada. A mídia, ela mostra o que está acontecendo. Se não acontece, ela não mostra. Como é que você vai mostrar algo que não acontece? Perfeito. Hortência, você falou sobre até as pessoas seguirem, te imitarem, querer... Até tem... A Denise me contou uma passagem muito interessante. Que uma hora... Uma época você quis parar de usar o famoso rabo de cavalo. E aí... Não pôde. O que aconteceu? É o contrário, eu tinha o cabelinho curto quando eu comecei. E eu parecia muito com a norminha. Porque a norminha usava aquele chanelzinho, né? Sim, está certo, é verdade. E aí eu falei assim, não, eu não quero que as pessoas me chamem de norminha, eu quero ser eu. Aí eu deixei meu cabelo crescer e marrei o rabão. E aí, como é que você... Um monte de menininha acompanhando o jogo com... Tanto é que eu fiz um comercial para um banco e a Carla Dias, a Carlinha tinha três aninhos desse tamanho. E aí eu fiz com ela, ela com o rabinho aqui, a chuquinha vermelha igual a minha e eu também. As duas vestidas igual e todo mundo achava que ela era minha filha. Mas, então, eu acho legal isso. Agora, por isso que nós... Todos os atletas, eles têm uma responsabilidade muito importante na fala, né? A gente tem que tomar... Principalmente hoje, na minha época, eu não tinha essa coisa de rede social. Hoje existe isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Você já foi mal interpretada? Por enquanto, não. Graças a Deus. Perfeito, perfeito. Ó. Mas pode ser, um dia pode ser que aconteça. A gente tem que tomar muito cuidado para esse tipo de não ser mal interpretado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente... A gente tem que ter muita propriedade no que a gente fala. Qual a coisa mais corajosa que você falou? Você falou... E eu falei, tinha que falar naquela hora e repercutiu. Tem alguma? Tem alguma situação? A minha sorte é que quando a... A internet começou, eu estava já parando. Entendeu? Mas, tudo que eu falo, tudo que você me pergunta, Eu respondo com aquilo que eu realmente penso. E eu sou uma pessoa muito coerente com os meus pensamentos. Eu não falo à toa. Eu pesquiso, eu olho, eu leio. Eu sou uma pessoa muito preocupada com as coisas, entendeu? Porque eu sei que eu tenho uma credibilidade. Total, sim. Mas eu construí essa credibilidade. Se você for ver minha carreira toda, você não vai ver pouquíssimas coisas, entendeu? Mas eu tenho muita convicção naquilo que eu falo. Eu não falo à toa. Se eu estou falando que hoje o basquetebol não tem uma gestão como mereceria, você vê, você fala de basquete masculino, você fala de Oscar. Só Oscar. Sim. E volta também no passado. Entendeu? Então, eu não estou falando isso como uma crítica destrutiva. Eu estou falando... É a realidade. Eu não posso chegar para o público do basquete e falar, não. Ó, ele sabe que não é. Porque ele acompanha. Ele sabe que a Olimpíada passada nós ficamos fora, que o basquete feminino pela primeira vez ficou fora de um campeonato mundial. Ele sabe. A primeira mudança que tem que acontecer agora para o basquete. A primeira mudança. Agora. Não é a geração. Então, agora... Não, eu estou falando desde o começo da nossa entrevista. Matéria humana nós temos. Nós temos que começar um planejamento, um trabalho, que nós vamos colher, se começar hoje, nós vamos colher daqui 15 anos. Então, esquece, então, esse período. Se começar. Se começar. Se começar agora. Não adianta ficar preocupado só com o resultado do adulto, porque não temos aqui na base. Entendeu? Entendo. Então, perfeito. Ah, nós temos agora duas jogadoras que estão lá na WNB, agora que são ótimas, maravilhosas. Mas por que estão lá? Por que está lá nos Estados Unidos? Entendeu? Vai vir aqui jogar a seleção brasileira e vai voltar para lá. Não vai fomentar aqui. Entendeu? Entendo. Quase como acontece. Foi feito lá, não foi feito aqui. Nós temos que fazer aqui. Quem é que tem condições de pegar a sua malinha e ir para os Estados Unidos? Estudar lá. Você entende? Nós temos que dar oportunidade aqui no Brasil. Agora, então, a gente tem que esquecer, então, essas próximas três Olimpíadas, então, de resultados? Porque a gente é muito resultadista. Se eu fosse... É, mas a gente tem que apanhar um pouquinho agora para dar resultado lá na frente. Nós temos que pegar as categorias de base e investir nelas para ver se nós fazemos lá na frente uma seleção forte. Perfeito. Entendeu? Não podemos abandonar o adulto. Óbvio que não. Mas nós precisamos investir na base. Pô, gente, isso aí é... É óbvio. Tá. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. A gente vive, então, de renascimento, né? Porque teve a geração que foi terceira do mundo, depois teve vocês. Aqui, ó. Se você tem... Você tem um plantel, né? As jogadoras. Se você investir nelas, ela tem hoje o sul-americano sub-15. O ano que vem, elas classificam para a Copa América sub-16. Se você investir, ela vai classificar para o Mundial sub-17. Se você não investir, elas não vão evoluir. Elas precisam de evolução. Entendo. De intercâmbio, conhecer, ver os outros... As outras... As outras... As outras... Tem a escola americana, tem a escola asiática e tem a escola europeia. E agora tem a escola também africana. E você tem que conhecer essas escolas. Todas elas. Porque você vai deparar com elas no Campeonato Mundial. Isso é custo, organização, gestão. Agora, quando a gente cobra um atleta para ele se posicionar socialmente, falar, olha, as desigualdades do Brasil, o racismo. Pô, o Neymar não fala... Falava pouco, porque ele poderia... Eles têm o holofote. É justa essa cobrança, não é? Ou como é que você se coloca? Eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte dessa pergunta, né? Por exemplo, o esporte, ele é muito inclusivo. Né? É muito inclusivo. Eu vou estar falando pelo meu, que eu participei durante 20 anos. Para nós, o que importava... Não é se a menina é hétero, se ela é homossexual, se ela é preta, se ela é branca, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra. O que interessava para nós é, você vai me ajudar a ganhar o jogo? Você é competente, você é boa? Nós queremos você no time. O que você faz da quadra para lá, isso não é problema meu. Entendeu? Entendi. Porque onde você pega 12 jogadoras, cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito, vive de um jeito diferente do seu, você não pode querer mudar aquela pessoa. Você tem que entender e respeitar. A palavra mais importante da minha carreira foi o respeito. O que não pode é a pessoa se prejudicar dentro da quadra. Mas se ela estiver fazendo o trabalho dela... A minha vida inteira perguntaram para mim, você prefere ser comandada por homem ou por mulher? Eu falei, eu quero ser comandada por quem for melhor. Se for a mulher, que seja ela. Se for homem, que seja ele. Mas essa coisa da desposição... Aí, o que acontece? Hoje, você tem punição para um torcedor ou por um atleta que foi racista. Sim. Mais ou menos, né? Porque na Europa estão fazendo isso com os nossos atletas, que é um absurdo. Na minha época, eu não tinha isso. Isso era normal na arquibancada ser gritada. Era normal. Racismo... A gente tinha que escutar aquilo. Apoiar aquela pessoa que foi... Que recebeu essa... Essa xingação, né? Sim. Orquestrada. Mas hoje não. Hoje é que isso dá cadeia. Não, mas então, mas o posicionamento... O ídolo... É, tem que ser contra. Não, mas eu sei, não sei. Mas o ídolo, você se colocando, não atinge um público muito mais... O ídolo não tem que falar. Mas imagina se você vê um colega seu. Sim. Você vê que ele recebeu esse negócio. Estão sendo racistas com ele. Você não vai se posicionar? Então, não, mas... Você não vai abraçar a pessoa? Você não vai ser contra? Sim. Aquilo que está contra... Tem que ser. Então, mas eu digo, por exemplo, a gente cobra o Neymar. Pô, o Neymar, você podia falar mais sobre racismo no Brasil, ou desigualdade. E talvez ele não tenha estrutura psicológica, ou até estudo, não sei. Mas é justa essa cobrança? Eu sou da opinião que existe uma palavra chamada respeito. Você não quer o respeito. Deveria. Mas é isso que eu ia falar. Isso não é uma... Vai, seria uma qualidade do ídolo se posicionar com questões sociais? Mas eu respeito. Não, não estou falando especificamente do Neymar. O ídolo em si. Ah, mas tem muitos que se posicionam. Você se posiciona sobre tudo. Não. Tudo. A gente vê e você é firme. Se tiver uma campanha que me chama, e eu acho que é uma campanha legal, eu vou, participo. Entendeu? Agora, se você também não quer participar, eu respeito. Eu acho que deveria. Eu acho que a classe artística, ela é muito mais unida com relação a qualquer assunto do que a classe esportiva. Por exemplo, tem ali um projeto de lei para ser aprovado, que é para o bem do esporte. Eu acho que se a classe esportiva se unisse, olha o que esses caras têm de seguidores, olha a importância desses atletas. Poderia ser muito forte também, entendeu? Entendo. Sim, não. Podia ser mais unida. Mas tem que ser um negócio, não pessoal. Não é só uma coisa só de um, de dois. É todo um projeto, é toda uma classe envolvida nisso. Essa lei geral de esporte, que foi aprovada agora, graças a Deus, que está há um tempão ali, poxa, já podia ter saído antes. Se tivesse se juntado todo mundo e feito uma pressão, porque é do bem. Não é uma coisa que é para mim. Nem vai para a minha geração, vai para as próximas, entendeu? Não é nem para mim. Não vou ganhar um tostão com isso. Não, perfeito. Eu também estou sendo cobrado aqui de que... Para acabar. Não, não é para acabar, não. Não, tem uns lenços que tem que dar para você sobre as lágrimas que vieram quando o Corinthians foi rebaixado. Conta essa história, você chorou. Eu fui chorar, fui correndo chorar no banheiro, porque meus dois filhos, nós somos de uma família, que o pai dos meus filhos é São Paulino, eu sou corintiana. O João Vitor, que é o meu primeiro filho, é palmeirense. Nossa. E o outro meu filho, que é o Antônio, ele é sadista. Que doideira. Aí pergunta para mim, como que isso aconteceu? Conta. Incompetência minha. E como é que foi o Corinthians rebaixado em 2008? Não, para você. Não. Você estava assistindo e aí? Estava. E quanto você é corintiana? Mas eu prefiro falar para você... Não, de 2002, 2012 vamos chegar. Vamos chegar. Você é danada. E como é que foi? Foi horrível, porque eu sou corintiana. Eu não sou aquela fanática que briga com todo mundo, eu só tiro sarro. E onde você estava e o que você foi? Eu estava em São Paulo, na minha casa. Aí você foi para o banheiro chorar? Porque meus filhos estavam me tirando sarro. Estavam tirando sarro. Não queria demonstrar na frente deles, porque eu estava triste demais, para não ser zoneada mais ainda do que eu já estava sendo. Tá bom, chegou... Sou forte. Fui chorar no banheiro sozinha. Que doideira. Chegou 2012. E aí? Vou tomar banho aí. 2002 chegou a Libertadores para o Corinthians. E aí? Então, aí eu não quis ir no ginásio, no estádio. É mesmo? Por quê? Na minha casa eu escutava o barulho. Porque eu fico muito nervosa. É mesmo? Nossa! E eu sou muito detalhista. Eu gosto de ver para a televisão, porque eu gosto de assistir e ver os comentários, eu gosto de ver o replay, eu gosto... Você entende? Sim. Você vai no ginásio, você quase... Às vezes você perde o gosto, o outro chama para conversar, quer tirar foto e tal. Eu quis sentir aquilo, assim, muito, entendeu? Ver todos os detalhes. Tanto o Campeonato Mundial como a Libertadores. Não quis ir no... Não quis ir. E o que você fez quando o Corinthians foi campeão? A alegria da Libertadores. Aí eu vou para a galera. E aí seus filhos? Aí... Aí eu corro para a galera. Aí eles aguentaram. Até hoje, ontem jogou São Paulo e Corinthians. Sim. Né? Foi um a um. Para o um. Isso. Eu estava no Aras, aí o meu ex-mairo me chamou para assistir o jogo. Eu falei, não vou, vou embora para São Paulo. Catei o carro e vim embora. Mas o meu filho, o Antônio, que é santista, falou, eu vou assistir aqui com o pai, tá? Mas eu vou torcer para o São Paulo. Eu falei, ah, novidade. Que novidade. Que novidade. Eu sabia que se eu ficasse lá, eu ia ouvir dos dois. Então eu peguei o carro e vim embora. Que família legal. Mas a gente não briga por causa disso. Sim. Tá. A gente aceita a brincadeira, tá? Mas nunca ultrapassa da brincadeira. Jamais. A gente... Eu eduquei meus filhos para nunca ultrapassar da brincadeira. E, Hortense, a gente está bem próximo, vai, o ciclo, o novo ciclo olímpico, 2024. O que você espera dessa Olimpíada de Paris? De uma maneira geral? Como é que você vai fazer? Eu acho que tem, a gente tem que analisar esporte e esporte, né? E tem muito a ver da época também, né? Para ver como essas modalidades vão chegar, né? Eu não acredito que não vai ser bom. Eu não sei para o basquete. Porque nem estamos classificados ainda. Nem no masculino e no feminino. Nós ainda estamos em busca da classificação, né? E eu estou torcendo muito para que se classifiquem. Porque é uma experiência sensacional para essa garotada que está aí, né? E para o basquete é importante também. E eu quero fazer jogo de basquete na Olimpíada. Eu quero mostrar a seleção brasileira de basquete na televisão, no rádio. Eu quero que as pessoas falem. E espero que ganhem alguns jogos. E como é que você se vê nesses 15 anos como comentarista? Porque tem comentarista que extrapora, tem comentarista que poupa demais o jogador. Como é que você é? Como é que você se vê como comentando? Eu acho que você pode fazer uma crítica profissional. Eu vou falar de você como profissional. Eu nunca posso entrar na parte pessoal. Entendeu? Que doía para você quando entravam? Então, mas tudo bem. A gente cria uma casca, né? Quando é isso. Mas eu não sou esse tipo de comentarista que falo ou critico a parte destrutiva. Eu sempre falo, eu podia ter feito isso. Mas eu nunca sou agressiva. Porque a pessoa está ali, ela não está ali para errar. Ela não quer errar. Mas eu também não posso passar a mão em uma coisa que está errada. Porque o público está assistindo. Ela fala, ô, Hortência, que jogo você está vendo? Estou vendo que ela está errando, que ela não está bem. Ó, pode ser substituída. Vai para o banco respirar um pouquinho, porque não está em uma boa fase. De repente, senta no banco, enxerga o jogo de uma maneira... Na volta, ela volta melhor. Mas eu não posso falar que ela está jogando bem. Se ela está jogando mal. E quando ela está jogando bem, você tem que enaltecer. Perfeito. E, Hortência, eu me diverti muito vendo você no UFC. Como é que foi essa experiência? Porque você acompanhou uma temporada do Contender. Como é que foi? Quando me chamaram para eu ser assistente do Sony. Sim. Que era aquele... Que ganhou do Anderson. Aquele americano que tirou o sarro do Brasil. Eu falei, eu? Eu nunca vi uma luta. Ah, é? Eu nunca tinha visto uma luta. Eu fico mal quando eu vi aquele pessoal saindo sangue e tal. Porque eu desconhecia a modalidade. Aí, cheguei lá, vi 16 lutas no primeiro dia. Nunca tinha visto nenhuma, vi 16. 16, é, sim. Cheguei em casa traumatizada. Eu não conseguia dormir. Mas eu me adaptei rápido. Porque, assim, ou você se adapta, ou você se adapta. Porque você está no projeto. E aí, eu fui conhecendo os meninos. Eu fui conhecendo a luta. Eu vi que, às vezes, saía sangue, mas é porque aqui corta muito rápido. Eles não sentem... Eles estão preparados para aquilo. Se eu tomar um chute deles, eu vou para o hospital. Eles não. Eles têm uma cobertura de músculo. Eles seguram o melhor, entendeu? Então, eu comecei a entender a luta e aí entrei de cabeça. Eu vi fazer exercício. Treinava com eles. Eles me ensinavam como é que fazia. Como é que fazia o mata-leão. Eu não vou nem pedir para você fazer o mata-leão aqui. Mas foi muito legal. Eu, realmente, quando eu entro num projeto, eu entro de cabeça. E eu entrei muito de cabeça naquele projeto. Também a gente está aí na reta final. Já estamos falando aqui. Fala, por favor, como é a Hortência palestrante. Por que você resolveu dar palestra? E, geralmente, suas palestras giram em torno de quê, Hortência? É porque, quando eu terminei de jogar, alguns empresários falaram assim, ah, porque você não vai lá contar um pouquinho da sua experiência? Que é importante para aquelas pessoas que estão assistindo. Aí eu falei, bom, não é só chegar lá e contar. Eu tenho que montar. Ter uma linha, né? O começo, o meio e o fim. Então, eu comecei a pensar, como é que eu falaria para esse público, não querendo me ser mais que eles. Ah, porque eu fui campeã, porque não era isso a ideia. A ideia era o seguinte, como é que eu pensava, como é que eu agia e quais foram as minhas escolhas. E quais foram as minhas dores, quais foram os percalços que eu tive até conseguir chegar lá. Então, eu começo sempre na parte individual, porque eu acho que qualquer trabalho, ele nunca é solitário. Primeiro você se prepara individualmente para depois ajudar a sua equipe. Então, prepare-se individualmente para fazer o que você tem que fazer, fazer o seu trabalho para fazer o seu time ganhar. Ou fazer você e a sua equipe de treinador, de preparador, mesmo que seja uma competição individual ou mesmo dentro de um escritório, de uma empresa, entendeu? Então, eu faço bem esse treinamento. Todas as etapas que a gente passa até chegar ali, entendeu? Porque a gente vive em uma empresa e é competitiva. A gente passa situações que são meio similares ao que vocês viveram no esporte, né? Porque sabe o que é? Toda pessoa tem uma história legal de superação. Sim. Todo mundo tem. Você tem, o câmera tem, o cara do som tem, todos nós temos. A diferença é como você conta isso para uma empresa. Como é que você chama a atenção daquela pessoa que está te ouvindo para escutar a tua história de superação? E levar para ela, que sirva de exemplo para ela. Foi isso que eu fiz. Como sempre foi líder, né? Mas então, terminando aqui, eu tenho um dever comigo mesmo. Você foi responsável pela minha maior bronca na minha carreira de 37 anos. Caraca. Então, porque, olha só, faz 37 anos isso. Foi acho que 86 ou 87, não sei o que. Alguma besteira que eu fiz? Não. Eu que fiz, eu que fiz. A gente estava na apresentação de um time, ou de uma competição de basquete, eu não lembro. Porque quando você começa fazendo no jornalismo, você faz tudo, basquete, bolo e tal. E aí você estava. E você, e aí eu, aí eu te vi, né? Toda vestida bonita, de preto, eu ainda nunca esqueci você de sainha preta e tal, meia comprida. Você não era casado, não era nada. Vai dizer que você me paquerou. Não, eu fui além. Eu fui além. Eu tinha seu telefone. Aí eu liguei pra você. Eu liguei assim, ó, tudo bem? Eu sou o Cosme, não sei se você vai lembrar de mim e tal, o Moreno e tal. E eu liguei, caiu na caixa postal e falei, ó, vai ter uma competição de moto em Interlagos. E eu vou estar aqui no domingo. Vem me ver. A competição acabou três horas. Eu fiquei esperando você até às cinco. Cheguei na redação atrasada. Aí eu falei pro meu chefe. Mas eu falei que eu ia? Não. Eu que de louco esperei você. E aí eu fiquei, o meu chefe. Aí eu cheguei na redação às seis horas. O meu chefe, você tá louco? Cadê você? Aí eu contei pra ele. Aí ele começou a gritar comigo. Você vai ligar pra principal jogadora de basquete do Brasil? Você é louco? Você é louco? Nunca mais ela vai atender os JT. Então eu só quero agradecer pela grande bronca e também pelo furo que eu tomei, que eu fiquei esperando. E você na palhação. Não, não foi furo. Porque se eu tivesse marcado com você, seria um furo. Eu nem liguei de volta. Não ligou de volta o secretário de Trônia, que eu lá esperando. Mas, Hortência, brigadão por você estar aqui, viu? Desculpa pelo furo. Nada mesmo, mas foi sensacional.